Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram a sessão ordinária discutindo o projeto de lei que altera a lei complementar que trata da região metropolitana do Estado. Além de elencar os municípios pertencentes à região metropolitana, a lei também define como é feita a governança da região e como são discutidos os assuntos comuns aos 22 municípios que a compõem. Para isso, existe um conselho deliberativo que, entre as suas funções, também é responsável pela mobilidade urbana da região, definindo traçados e a gestão de vias urbanas. Quem executa as medidas definidas pelo conselho é o Instituto Rio Metrópole. Para ampliar as atribuições do Instituto e dar mais autonomia para a execução dessas demandas, o deputado Valdeci da Saúde apresentou proposta para que o Rio Metrópole possa adotar as medidas necessárias para melhorar a mobilidade urbana. A proposta aprovada segue para a análise do governador. Com essa mudança, a gente vai poder atender muito melhor a região metropolitana, nem só a região metropolitana. Se o governador entender que tem que ser estendido para as demais cidades, e o conselho assim aprovar, ele poderá também ser atendido para os 92 municípios da cidade. Então é uma coisa simples, mas de suma importância para toda a região metropolitana. O deputado Márcio Canella apresentou uma proposta que determina que as empresas operadoras dos serviços de internet e de TV por assinatura sejam obrigadas a disponibilizarem para a população um local físico para atendimento nos municípios com população superior a 100 mil habitantes. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. O deputado Giovanni Ratinho apresentou proposta para tornar obrigatória a vacina decopla para cães no estado do Rio de Janeiro. Segundo o texto, o estado deve estabelecer convênios com os municípios para a execução da lei. A vacina decopla, também conhecida como V10, protege contra uma série de doenças caninas, como sinomose, parvovirose e hepatite canina. A proposta aprovada segue para análise do governador. Também foi analisado em primeira discussão o projeto que cria um programa estadual de adaptação de moradias. O objetivo é realizar reformas em imóveis de baixa renda para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto do deputado Vinícius Cozzolino e Rafael Nobre foi aprovado e retorna para a segunda discussão. A lei nacional de inclusão, que é de 2015, ela prevê que o estado garanta moradia às pessoas com deficiência. E garantir a moradia a essas pessoas é fazer isso de forma plena. Não apenas moradias, mas também que sejam adaptadas. E a importância se demonstra pelo número de deficientes no Brasil, que, segundo o último censo, é de 24 milhões de pessoas, desculpa, 24% dos brasileiros, sendo 10 milhões dessas pessoas portadoras de deficiência em diversas modalidades consideradas como gravosas. Os centros de treinamento desportivo situados no estado do Rio de Janeiro devem obrigatoriamente passar a ter uma ambulância à beira do campo, quadra ou pista em que as atividades físicas estejam sendo realizadas. A medida apresentada pelo deputado Carlos Macedo prevê um prazo de 30 dias para a adequação à norma e estabelece multa em caso de não cumprimento. O projeto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. E pode ser criado um banco de pedidos de remoções e permutas da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. O banco vai concentrar todos os pedidos voluntários feitos por profissionais lotados na instituição e deve ser administrado pelo próprio órgão, devendo obedecer critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. As remoções e permutas voluntárias são pedidos de transferência que podem gerar o deslocamento de dois servidores, onde um substituirá o outro em sua respectiva lotação, ou no caso das permutas, a troca de servidores que ocupam o mesmo cargo ou similar entre órgãos públicos, mantendo o vínculo existente entre município e servidor. A matéria apresentada pelos deputados Flávio Serafine e Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. O professor da FAETEC, ele muitas vezes fica 25, 30 anos vinculado à instituição, exercendo o seu trabalho, dando aula. E às vezes, ao longo da sua vida, ele se muda, muda o foco da sua formação profissional e tem por isso interesse em se mudar para outra unidade. E aí ele começa uma luta para se permutar para outra unidade que não tem uma organização. Ele não tem como saber se tem professores da unidade que ele quer ir, que desejam ir para a unidade onde ele está e fazer essa troca para que não haja carência na rede, atenda o servidor, mas também atenda ao interesse do serviço público, que é ter um número equilibrado de profissionais em todas as suas unidades. Então, com esse banco, isso vai ter transparência, vai estar organizado, vai atender ao servidor e vai melhorar a qualidade do serviço público. O Estatuto das Vítimas Atingidas por Calamidades Públicas pode ser criado no Estado. O documento, apresentado pela deputada Tia Ju, elenca medidas, ações e direitos que devem estar à disposição de pessoas que foram atingidas por grandes desastres naturais e por epidemias. Esse documento garante, além dos serviços de assistência social, o direito também de um ressarcimento a essas vítimas. A proposta recebeu nove emendas e retorna para análise das comissões. E o deputado Anderson Moraes apresentou proposta que determina que os proprietários de veículos que tiverem seu automóvel rebocado por estarem estacionados em locais proibidos recebam um aviso por SMS, e-mail ou por mensagem de aplicativo, informando o local de destino dos veículos apreendidos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Primeiro, deixar bem claro que nós somos totalmente contrários aos reboques, mas a gente sabe também que existem em determinadas situações que quando alguém obstrui a passagem, quando alguém atrapalha a maior parte da população e acaba que o veículo precisa sair dali para desobstruir uma via, nós queremos que o poder público, antes de fazer a remoção do veículo, nós queremos que eles usem a tecnologia para informar a população que aquilo, o dono do veículo, que aquilo ali está acontecendo. Porque muitas das vezes nós chegamos em determinados locais e, assim, a gente toma um verdadeiro susto, porque no primeiro momento que a gente pensa que o nosso veículo foi roubado. Então a gente quer obrigar o poder público a usar essa tecnologia. E aí 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 E aí